Oi gente, meu nome é Vagda Campos e eu sou catequista. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. Só que dessa vez nós vamos aprender sobre o que tem dentro da igreja. Isso mesmo, sobre os objetos que vemos dentro de toda a igreja e que temos o costume de chamar de objetos litúrgicos. Como sabemos, a igreja católica é universal e ela tem essas mesmas características, iguaizinhas, em todo o mundo. E já do lado de fora conseguimos identificar uma igreja católica de longe porque todas elas têm uma cruz apontando para o céu. Normalmente essa cruz vem em cima de uma torre com sino mostrando que ali é a casa de Deus e que o nosso caminho é para o céu. E quando entramos na igreja, vemos de cara a mesa do altar que está normalmente em um local mais alto, para que todos vejam. E é lá que acontece toda a missa, o milagre da Eucaristia. É um lugar sagrado. E é por isso que todas as vezes que passamos em frente ao altar devemos nos curvar em forma de respeito àquele santo lugar. E junto com o altar tem também uma cruz com a imagem de Cristo crucificado nela para que em toda a missa a gente se lembre de todo o amor de Jesus quando morreu numa cruz por nós. E bem do ladinho do altar podemos enxergar o ambão. Que nome engraçado, não é? Ambão é onde se fazem as leituras e os salmos onde também o padre lê o evangelho. É de lá que nós podemos ouvir a palavra de Deus. E em algum cantinho da igreja, pode procurar. Você vai conseguir ver a pia batismal. E é lá que acontecem os batismos. Em toda igreja sempre vai ter uma luzinha vermelha acesa bem do lado do sacrário que é onde fica guardado com muito carinho e respeito as hóstias já consagradas. O sacrário é sempre dourado e bonito, nobre, como um rei merece. É costume ter também, ao lado do altar, as imagens da Virgem Maria, Mãe de Jesus e também de algum santo padroeiro da igreja. E lá na mesa do altar tem alguns objetos que o padre sempre usa. Vamos conhecer alguns deles? Começamos com o corporal. É um pano quadrado que o padre abre sobre a mesa do altar. Nele, é costume ter o bordado de uma cruz. E é em cima do corporal que é colocado todos os outros objetos da consagração da Eucaristia. Ao final da consagração, o padre dobra de novo com todo o cuidado corporal. E caso tenha caído algum pequenino pedacinho de Jesus, vai ficar guardadinho dentro daquele pano. Em cima desse corporal, colocamos o cálice e a patena. O cálice é onde coloca o vinho. E a patena é aquela espécie de pratinho onde o padre coloca a hóstia maior. A pala é um tecido durinho que o padre cobre o cálice durante as orações eucarísticas. Para que não corra o risco de algum mosquito intruso cair lá dentro. Afinal, é o sangue de Cristo e não pode cair nenhuma impureza lá, não é? Um outro paninho que vemos ele é pequeno e comprido chamado sanguíneo e ele é usado para o padre limpar a boca e também limpar o cálice depois da consagração. Durante a celebração da missa podemos ver também a âmbula. É uma espécie de pote que são colocadas às hostes. E quando tem um véu branco por cima quer dizer que aquelas hostias já estão consagradas. E aquele véu nos mostra que ali esconde algo precioso e puro. E você sabia que todos esses tecidos têm uma maneira especial de serem lavados? Porque afinal eles fizeram parte do milagre da Eucaristia. Tudo o que a gente vê dentro das igrejas são objetos sagrados. Cada um tem o seu significado e todos são abençoados e fazem parte de algo grandioso os mistérios de Deus. Por isso precisamos ter muito respeito quando vamos a uma igreja sempre cuidar e zelar por aquele lugar que tantos nos faz felizes. Nossa comunidade nossa paróquia nossa igreja. Então por hoje é só fiquem com Deus e Nossa Senhora. Não se esqueçam de dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal e lá no meu Instagram também. E se gostou do vídeo compartilhe com os amigos.